Como criar e a importância de ter quadros no seu programa ao vivo? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Lembrando, é um conteúdo gratuito, mas se você puder me ajudar, ainda não for inscrito no canal, se inscreva. E se esse conteúdo for útil para você de alguma forma, deixe o seu comentário aqui no vídeo. Está pensando em montar ou profissionalizar a sua web rádio? Vem para o painel ColossoCast. Está com alguma dúvida? Me chama aí no WhatsApp. Bom, nós sempre falamos que para você ter um programa ao vivo, para chamar a atenção, para conseguir a sua audiência, e é claro, consequentemente, ter patrocinadores, você precisa ter conteúdos, conteúdos diferenciados. Não só ficar anunciando e desanunciando música, é o que nós batemos muito nesse segmento de web rádio. Mas como que você vai conseguir ter conteúdo na sua rádio? Uma das formas de fazer isso é criando quadros para o seu programa. Mas como que você cria quadros? Bom, vamos lá. Vou dar o exemplo aqui, como que nós estamos fazendo. com um quadro sobre veterinária. Nós temos vários outros quadros. Temos quadros de esporte, pessoas que entendem esporte, chamamos para fazer, dar entrevista, trazer o conteúdo sobre esporte, sobre negócios. Então, qualquer um que tem essa habilidade, tem esse conhecimento, você convida para a sua rádio. Mas, simplesmente, essa pessoa, principalmente, se ela tiver credibilidade, quando você for falar da sua audiência, da sua rádio, isso aí ajuda muito a tracionar a sua rádio. Por quê? Gera credibilidade. Imagina um médico respeitado aí na sua cidade, você fala, ó, fulano também está fazendo parte da nossa rádio, da nossa equipe, de 15 em 15 dias, toda semana ele vai lá, esclarece as dúvidas das pessoas. Tal político está vindo, explicando, como que está a política da nossa cidade, o que pode ser feito. Você pode mandar a sua pergunta. É isso que a gente tenta fazer dentro da nossa programação. E, às vezes, a pessoa pensa em fazer vários programas ao vivo. E eu oriento muito as pessoas que eu dou consultoria. Falar em dar consultoria para os nossos clientes. Estou gravando vídeos exclusivos. Muita coisa que eu não falo aqui, aberto, eu falo lá nesses vídeos. Estou gravando para clientes nossos, tá? Só que tem acesso. Então, se você é cliente do painel ColossoCast, pode me pedir o link que eu vou mandar para vocês, tá bom? Porque tudo tem o seu macete. E lá, eu abro o jogo de tudo. Então, o que acontece? Quando você está fazendo o seu programa ao vivo, você precisa de ter conteúdo. Você precisa de rechear ele. E esses quadros vão te ajudar bastante. Ao invés de você pensar, ah, vou colocar outro programa ao vivo. Peraí, melhora o seu. Melhora a sua audiência. Começa a chamar quadros. Começa a colocar quadros fixos no seu programa. Como eu falei uma vez por semana, se o cara tiver disponibilidade todo dia, falar de algum assunto pertinente. E isso aí vai gerar relevância na sua rádio, vai gerar credibilidade para a sua web rádio, para os seus ouvintes. E é claro que na hora da venda, quando você for vender a sua rádio, for falar da sua rádio, você vai falar o nome dessas pessoas. É, doutor fulano de tal, está fazendo parte. É, fulano de tal da política. Um grande empresário da sua cidade. Vai falar da área comercial. Isso aí é muito importante. Quanto mais pessoas de peso você conseguir agregar na sua rádio, você vai ver o retorno. não só em audiência, mas também financeiro. Então é muito importante você fazer isso. E agora eu vou mostrar como que nós estamos fazendo aqui o nosso quadro sobre PET, tá bom? A internet. É isso aí, pessoal. É uma satisfação enorme fazer parte aqui da Rádio Estação Guará. Você que é ouvinte dessa rádio, que está bombando na internet e nas redes sociais, acompanhe aqui, que nós vamos trazer dicas, vamos trazer momentos muito interessantes para compartilhar com vocês, quanto com a audiência e com a participação de todos. Beleza. Mariana, e qual a importância que acha dessa ligação de estar passando o seu conhecimento e informação para as pessoas através do rádio? A rádio continua sendo uma das formas de comunicação e de informação mais antigas, porém ainda mais atuais no meio que nós vivemos. Então, você que tem a possibilidade e que hoje a rádio está na internet, está em diversas formas da gente acessar, não deixe de acompanhar, porque sempre a rádio trouxe informações verdadeiras, reais e muitas vezes em momento real, em tempo real para os ouvintes. É muito importante estar e manter essa audiência, porque nós trazemos para a rádio o que a população traz de necessidade para nós. E é muito importante estar falando em off também, hoje com um mundo tão complicado, a gente pode falar um pouco sobre isso também, tantas informações perdidas, a gente ter a oportunidade de levar uma mensagem positiva e coisas boas para as pessoas. Perfeito. Já tem notícia ruim demais se espalhando, eu acredito que nós não precisamos ser mais um nessa lista de notícias ruins. Vamos trazer informação de qualidade, vamos trazer conhecimento, vamos trazer, inclusive, dicas para o seu dia a dia, além de trazer também palavras de sabedoria que a gente só encontra juntamente com a palavra de Deus. Muito obrigado, Mariana. Sucesso. Obrigada. Seja bem-vindo à família. Obrigada. Colosso Cast. Colosso Cast. Seja o protagonista da sua história. Here we go.